Cara, você tá falando de uma ferramenta que te bota dinheiro num bolso, tá? Quem tá utilizando, quantas pessoas já colocaram dinheiro de verdade num bolso com essa ferramenta, tá? Pelo amor de Deus! Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai tá falando sobre o Boot Smoke. Muitas pessoas têm me pedido com frequência... Poxa, porque você parou de falar sobre o Boot Smoke, eu gosto muito dele. Realmente a gente tem muitos alunos utilizando o Boot Smoke. Hoje eu vou tá abordando aqui o que que a gente está trabalhando no Boot Smoke devido a muitas pessoas estarem pedindo. Então fica comigo até o final desse vídeo, você mesmo que já tem o Boot Smoke, pra que você entenda aqui. Cada detalhe que eu vou te falar, pra você não sair... Eu vou te passar aqui tudo que vai tá acontecendo com o Boot Smoke nas próximas semanas. E você que já tem, ou até mesmo você que pretende iniciar com o Boot Smoke, Eu vou tá te passando aqui todo o parâmetro que vai ser incluído nele, qual é a estrutura dele. Você precisa ver esse vídeo até o final, não pula. Beleza? Então vamos pra minha tela antes, pra eu te mostrar como que tá ficando, né? O Boot Smoke, como que vai ser, pra que você entenda que a gente sempre vem trazendo melhorias pra ferramenta, né? Ou seja, quando a gente iniciou no Boot Smoke, a gente simplesmente foi cada dia melhorando a ferramenta. Até que chegamos a um certo ponto, que como a gente tinha uma estrutura que era mais fraca, né? Era uma estrutura que não era uma estrutura muito robusta, onde a gente não conseguia avançar mais. E a gente não imaginava também que a gente ia ter tantas pessoas utilizando o Boot Smoke, como a gente tem hoje. Até hoje a gente tem muitos, muitos, muitas pessoas utilizando o Boot Smoke. Então o que que acontece? Devido a gente ter um outro servidor apartado, que era do Boot Smoke, A gente chegou num limite onde a gente não conseguia mais trazer melhorias, Como foi um dos fatores que aconteceu, foi do filtro de notícia. A gente estava dando muito bug, muito atraso, devido às plataformas que disponibilizavam aquele sinal de notícias, Estavam mudando a chave o tempo todo. E aí foi com que a gente não conseguiu adaptar aquilo na nossa estrutura, devido a ela não ter a capacidade suficiente. Por quê? Porque toda estrutura a gente possui um custo muito grande, A gente possui custo com programadores, a gente possui custos com equipe. Então tudo isso gera um custo pra gente, pra que a gente consiga manter a ferramenta no ar, beleza? Então o que que a gente resolveu fazer com o robô Smoke, né? Eu vou estar mostrando na tela, fica tranquilo. A gente resolveu migrar o Boot Smoke pra nossa estrutura algo system. E é algo que realmente ia trazer pra gente um custo muito maior, Que a gente tinha já com o Boot Smoke, na estrutura que ele já tinha, Por mais que não era uma estrutura robusta, a gente tinha um custo. Porém agora, trazendo ele pra algo system, a gente teria que reestruturar todo o código, Fonte da ferramenta, do Boot Smoke, Pra que ele consiga realmente trabalhar dentro da estrutura algo system, tá? Lembrando que não tem nada a ver o robô V12 com o robô Smoke, tá? São estratégias totalmente diferentes. Por mais que você achar, poxa, é meio, não, não é. O robô V12, ele trabalha com o sentimento do mercado, E o robô Smoke, trabalha, no caso ali, fazendo o edge o tempo todo. O Smoke, o Boot Smoke, ele trabalha fazendo o edge, ou seja, em pontuações. Ele não tem sentimento do mercado, ele não trabalha com volatilidade, Ele não trabalha com sistema de proteção, Ele simplesmente é uma ferramenta que ele lucra, Como a galera sabe, ele lucra, ele tem a tendência de lucrar mais rápido, Porém, se o mercado pegar uma forte tendência, É bem provável que ele não vai aguentar. Então, mas, quando o mercado fica naquele, em torno de 3, 4 mil pontos, O robô V12, ele realmente consegue trazer uma lucratividade muito grande pra gente. Então, vamos entender aqui primeiramente, Como que vai funcionar. É preciso que você veja até o final, Pra depois você não se perder, conforme eu te falei. E se você também caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alex Martins, eu atuo 100% com o robô, Sistema de automação dentro do mercado financeiro de fora. Eu vou estar passando aqui um resumo, um geralzão, Do que tudo que vai estar acontecendo na nossa plataforma, Na nossa estrutura, referente ao Boot Smoke. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente resolveu, Trazer o Boot Smoke pra nossa estrutura Algo System, Lembrando que o Boot Smoke não vai trabalhar com o sentimento do mercado, Até porque não teria como, A gente teria que passar um bom tempo pra estruturar esse código, Porém, a gente conseguiu estruturar algumas funcionalidades, E fazer com que você utilize ele dentro da Algo System. Como que vai funcionar? O Boot Smoke agora, Ele antes não tinha, Ele não estava funcionando o filtro de notícia, De forma correta. Ou seja, ele com o filtro de notícia, Na época, quando eu adaptei um setup nele, Ele se sobressaiu muito bem. Por quê? As configurações do setup, A gente sempre vai gerando novos, Porque de acordo com o mercado vai mudando, O mercado é dinâmico, Ele muda o tempo todo. Então, a gente resolveu fazer o quê? Sempre estar melhorando a ferramenta, Melhorando as configurações, Pra que a gente tente extrair o máximo possível de resultados no mercado. Só que é lógico, Nem sempre a gente vai ter sucesso no mercado. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente conseguiu adaptar Toda a estrutura da Algo System, Em questão de sistema robusto, Dentro do Smoke. E agora o Smoke vai estar migrando, Ou seja, a gente vai estar fazendo upgrade, Do Smoke ali, Migrando o Smoke para a Algo System. Ele não vai estar mais dentro da Fora de Rendimento, Porque a estrutura da Fora de Rendimento, Ela é limitada, Ela não possui, Um sistema robusto. Então, automaticamente, A gente precisa de um sistema mais robusto, Que a gente consiga trazer novas atualizações, Com mais peso para a ferramenta. Beleza? A gente conseguiu já de cara, Fazer essa migração com a ferramenta, A gente está em fase de alguns testes ainda. E colocamos já o filtro de notícia. Fizemos ajuste em alguns parâmetros, Que tinha realmente um pequeno bug. Fizemos alguns ajustes, No caso, dentro do código, Porque precisou fazer. Ou seja, A equipe trabalhou forte aqui, Durante duas, três semanas, Somente nesse código do Bootsmoke, E fazendo essa migração de estrutura, Que é algo bem complexo, Algo que demora muito. Então, tudo isso gera muito custo para a gente. E olha só, Vamos entender aqui, Dentro do MetaTrader, Como que está funcionando, Para vocês, São um spoilerzinho, E para ver como que vai estar funcionando, E eu vou estar falando para vocês, Revelando para vocês, Quando que vai estar disponível, Como que você vai ter acesso também, Lá a estrutura da Algo System, Que agora você, Que já tem o Smoke, Você vai precisar ir para a Algo System, Então vamos ver aqui na prática. Aqui a gente já consegue visualizar, Que o Bootsmoke, A gente sabe muito bem, Que ele, É um robô que trabalha em qualquer time frame, Não igual o V12, O V12 trabalha somente em M1, É lógico, Ele faz a verificação interna, Ou seja, Por trás, Dentro do código dele, Ele faz a verificação, A verificação em times maiores, Sentimento do mercado, E tudo mais, Já expliquei sobre isso, Já o Bootsmoke, Ele trabalha apenas, No time que você colocar, Ou seja, Quanto maior o time, Do Smoke, Maior, Mais ele fica conservador, Entre aspas, Dependendo das configurações, Que você coloca, Lógico, E a gente ensina isso, Também, Todo passo a passo, E agora aqui, Você já vê, Que o Bootsmoke, Ele já tem, Um filtro de notícia, Ou seja, É o mesmo filtro de notícia, Que o V12 possui, É somente o filtro de notícia, Que o V12 possui, Não é, A mesma estratégia, Entenda, Diferente, Tá, Porque as vezes, A pessoa que está iniciando, Acha que, Não, É a mesma ferramenta, Não, Não é, Ali é simplesmente, O filtro de notícia, Que é, Totalmente diferenciado, E aqui a gente vê, Que o robô já está pausado, Para notícia, A gente vem testando, Eu coloquei, Até em questão, Para ele, Fechar, As operações, Abaixo de 10 dólares, Que, Eu já tinha ensinado, Isso muitos anos atrás, É, Sobre esse parâmetro, A gente, É, Melhorou, O sistema aqui, De ATR, A gente fez uma, Uma mudança aqui, No sistema de ATR, Que era, Que ele identificava, O mercado pretendia, Pegar uma forte tendência, De alta ou de baixa, A gente também, Deu uma modificada, Deu uma melhorada, Aqui também, No pipstep variável, Que é uma proteção, Que ele utiliza, Em questão do mercado, Pega tendência, Isso, Por que? Eu sigo muito, Essa risca de tendência, Porque simplesmente, É quando, O boot smoke, Não suporta muito, Quando o mercado, Pega acima de 4, 5 mil pontos, Dependendo das configurações, Que você utiliza, Tá? Sempre, Vai depender das configurações, E aqui a gente tem, As notícias, Que é, Alto impacto, É, Somente alto, E médio impacto, E aqui temos, As três notícias, Um touro, Dois touro, Três touros, Que é basicamente, O que você está vendo aqui, Né? Essas linhas, Que estão verde, Pontilhada, Deixa eu dar um zoom aqui, Para a gente poder visualizar, Então olha só, Repara que se eu boto em M1, Independente do time, Ele vai estar, Puxando a notícia aqui, Para a gente, Beleza? E quando você vê, Apenas a linha, Às vezes, Da notícia, É porque a gente está no time, Né? A gente está num time, Que ele não, Consegue, Puxar, Toda a notícia, Botar a faixa, Dependendo da notícia, Que a gente colocou aqui, O tempo, Tá? Se a gente quer 20, 30 minutos, E às vezes, Dependendo do time, Não fecha, Né? Porque, Aqui a gente tem o quadro, De time frames, Quando, Conforme a gente muda aqui, Mas enfim, Não precisa entrar muito a fundo, Mas a notícia, Ela vai estar funcionando, Perfeitamente, E você vai poder, Validar, Tudo isso, Lembrando que, Conforme, Eu estou explicando, Vai haver, Depois, Enfim, Novas atualizações, Para essa ferramenta, Com frequência, Porque a gente está trazendo ele, Para o nosso sistema, Robusto, Beleza? Então, É mais para você ter, Esse entendimento, Sobre como a gente está trabalhando, Vai ser a versão agora, 10.0, Fica tranquilo, Que ainda não está disponível, Ainda vai disponibilizar, A gente vai ter que, É, Eu resolvi fazer até, Uma call, Vou ver se eu faço uma, Uma call com toda a galera, Ou uma live, Com toda a galera, Para explicar, Com mais detalhes, Depois, Sobre o, Bootmoke, Tem muitos alunos já, Que utilizam o Bootmoke, Até hoje, Sabe que é uma ferramenta, Muito sensacional, E cara, O que eu trouxe aqui para vocês, É, Com isso tudo, Com essa migração, Com toda a estrutura, Com tudo que você vai ter acesso, O que a gente resolveu fazer, A gente vai simplesmente, Cobrar um valor, E, 10 horas, Somente para a gente, Estar migrando vocês para lá, Tá, E aí, Que, Existe aquela questão, O cara fala assim, Ah meu irmão, Não, Não quero pagar, Ué, Poxa, Eu não, Não tenho como, Isso e aquilo, Cara, Você está falando de uma ferramenta, Que te, Bota dinheiro no bolso, Tá, Quem está utilizando, Quem, Quantas pessoas, No já, Colocaram dinheiro, De verdade, No bolso, Com essa ferramenta, Tá, Pelo amor de Deus, Então, A gente está falando, De um valor ridículo, Tá, A equipe estava botando ali, Para a gente ficar, Não ficar no prejuízo, Com toda essa migração, Colocasse ali, Em torno de 400 reais, Para a gente poder fazer, Essa migração, Mas eu, Como eu quero ajudar as pessoas, Tem muitos alunos, Pô, Até que viraram meu brother, Viraram meu amigão, De verdade, Então, A gente vai botar aqui, Nem por 300 reais, Também a gente não vai colocar, A gente vai botar aí, Por apenas 200 reais, Né, Você vai estar pagando, Por toda essa migração, E aí, Que essa, Existe uma abordagem, Muito importante, Antes que você, Pense em alguma coisa, Ué, Mas se eu não quiser, Fazer essa migração, Você simplesmente vai utilizar, A mesma, A mesma estrutura, Que você tem, Só que você não vai ter, Como utilizar, Essa versão, Por quê? Porque essa versão, Vai estar atrelado, Vai estar atrelado, A algo, Simples assim, Mas você, Vai estar utilizando, O bootmoke normal, Como você sempre usou, Por quê? A única diferença, Que o filtro de notícia dele, É, Ele está com esse, Delay, Está com esse atraso, E às vezes, Não está funcionando, Devido, A gente ter diversas, Diversas, Prataformas, Que liberam, Esse, Esse sinal, Só que, Devido a nossa estrutura, Ela ser mais fraca, Ela não está suportando, Né, Ou seja, Então, Na hora de validar, Na hora de fazer, Essa requisição, Ela está com peso, E não está suportando, Entende? Então, Cara, Você vai pagar, Esse valor também, De 200 reais, Uma única vez, Tá? Uma única vez, E você vai ter, A seu acesso, Normal, E todas as atualizações, Depois que a gente for disponibilizando, Vai ser gratuito, Como a gente sempre fez, É, É opcional, Né, Ou seja, Você não vai ter que entrar, Você vai ter que ser obrigado a entrar, É opcional, Você entra se quiser, Até porque a gente está fazendo, Está falando de uma melhoria robusta, Quem já me segue, Já está comigo um bom tempo, Sabe quantas atualizações, A gente já fez, E nunca cobramos, Absolutamente nada, Conforme a gente sempre prometeu, A diferença, Que a gente está fazendo, O que? Uma migração, Ou seja, A gente está fazendo, Um upgrade, Da ferramenta, Tirando ali, Ele de uma estrutura, Colocando em outra, Trazendo novas atualizações, Porque realmente, O filtro de notícias, Ajuda muito, Muito mesmo, No nosso trade, Aliás, O mercado, Ele, Bota aí, Praticamente, A maior parte dele, É movimentado, Baseado em notícias, Então, A gente precisa realmente, De notícias, E o Bootsmoke, Por ele possui, Uma grande quantidade, De alunos, Eu refleti sobre tudo, Que muitas pessoas, Vêm me pedindo, E a gente resolveu, Durante algum tempo, Estar trabalhando, Na ferramenta, E acredito que, Na próxima semana, Eu não sei a data ainda, Mas eu volto aqui, Dependendo aí, Do número de pessoas, Que comentarem, Do número de pessoas, Que deram like, Eu volto aqui, Breve, breve, Para falar, Para anunciar aqui, Quando vai ser a atualização, Do Bootsmoke, Beleza? Então, Galera, Vocês que, Já tem o Bootsmoke, Está aí, Um vídeo sobre, Toda, A estrutura, Que aí, Vocês vão estar recebendo, Caso vocês queiram, Caso vocês queiram, Utilizar a versão, Que vocês estão, A estrutura, Que vocês estão, Não tem problema nenhum, Só que, A gente está falando, De um valor, De 200, Quanto, Uma ferramenta, Que realmente, Está botando, Dinheiro no bolso, Da galera, E eu estou explicando, Que depois, A gente vai conseguir, Fazer novas atualizações, Assim como a gente, Vem fazendo no V12, Com frequência, Por quê? Porque é uma estrutura, Que aguenta, Ou seja, Ela tem capacidade gigante, Para suportar, Novos parâmetros, Novos recursos, E é isso, Que a gente pretende, Fazer no Bootsmoke, Então a gente vai ter, Unir, A gente vai ter, Duas ferramentas, Incríveis, Quem gosta, Realmente, De ter lucros agressivos, O Bootsmoke, É uma excelente ferramenta, Para ter lucros agressivos, Lógico que a gente sabe também, Que possui, Um risco agressivo, E a gente tem o Bootsmoke, O V12, Que ele, Possui um risco, Um risco menor, Devido, Trabalhar com o sentimento do mercado, Devido ter outras funcionalidades, Outras estratégias, Porém, A gente sabe, Que a gente consegue, Ter mais rentabilidade, Ao longo prazo, Beleza? Então galera, Tá aí esse vídeo, Espero que você gostou, Tá? Foi um resumão aqui, Um overview, E se você, Realmente, Já é aluno do Bootsmoke, Deixa aqui no comentário, É importante você deixar no comentário, E, Dependendo da quantidade de like, Que eu ganhei nesse vídeo, É, De comentário, Eu sim, Eu vou trazer semana que vem, É, Quando vai ser a nova atualização, Esse novo upgrade, Pra gente migrar pra essa nova estrutura, Onde eu vou tá ensinando, Cada pessoa que já tava na outra estrutura, Fora o sentimento, Vim pra algo, Eu vou pegar na mão de cada um, A gente vai trocar ideias, A gente vai ver se eu consigo fazer uma call, Teve até um aluno, Deu uma ideia, Que deu uma sugestão, Pra gente fazer uma call, Né, Com os alunos, Pra poder, Passar, Mais informações, Então, É isso que eu vou tá fazendo também, Ajudando a galera, Pra pessoa ter mais entendimento, Sobre a ferramenta, A pessoa tirar mais dúvidas, Poder falar diretamente comigo, Pra eu poder conhecer um pouco, De cada pessoa, Que tá utilizando a ferramenta, E vai ajudar bastante, Acredito eu, Ou seja, Além de tudo isso, Você ainda vai tá ganhando, Uma call aí comigo, Ao vivo aí, Nesse momento, Nesse cenário, Tá? Então galera, Fechamos aqui, Espero que você gostou desse vídeo, Espero que você gostou, Né, Dessa notícia, É uma notícia muito legal, E pô, Já avisei algumas pessoas, Que já estavam ali, Sempre me pedindo, As pessoas realmente ficaram, Muito felizes, Ficaram, Pô, Era isso que a gente precisava, Era isso que a gente, Queria, Então, A gente tá trabalhando ainda, Em fazendo algum, Mexendo ainda, Alguns parâmetros, Fazendo alguns testes ainda, Em questão das notícias, Em questão de, Trazendo até, Outras atualizações, Dentro do, Do, Do expert, Né, Porque a gente teve que, É, Estruturar todo o código, Novamente, Remodelar a ferramenta, Enfim, Realmente tá tendo, Um trabalho, Tá dando um trabalho aí, Pra equipe, A gente vai conseguir, Deixar ele bem ajustadinho, Aí, Pra que todos consigam utilizar, De forma correta, Beleza? Ó, Fiquem com Deus, Não deixem aí, De, Dar aquele like, Aí no vídeo, Se inscrever no canal, Sendo inscrito, E ativar o sininho, Pra que você receba, Novas notificações, E deixa no comentário, O que que você achou do vídeo, É importante, Tá, Você deixar nos comentários, Tchau, Tchau,